com o Ligue Band pra você. Você que é torcedor do São José, tá meio aí de... Posso falar de saco cheio, não é, Tônio Carlos? Nós temos um saco de pancada aqui. Olha, isso aqui faz de conta que é o seu momento de desafogo, ó. Vale pros outros torcedores também, né, Carlos? Todo mundo, claro. Que belezinha, ó. E a camisa do melhor jogador do time, que é... O goleiro Carlos. Filma aqui, ó. Vou até virar ela aqui atrás pra vocês verem também. Muito bonita a camisa. A camisa do goleiro, inclusive, tá sendo uma das mais vendidas do São José lá na Esporte Center. Portanto, esses prêmios, mais dois convites Estância Nativa Sertaneja pro Grito de Carnaval lá em Caçapava, sexta-feira agora, com saco de apoieira e ainda a bateria da escola de samba. Detalhe, aproveite Estância Nativa Sertaneja e vai abrir só na sexta-feira, depois fecha no Carnaval, hein? Pra ganhar esses prêmios aqui, o que fazem os nossos amigos? O que eles devem fazer? É simples, Antônio Carmo. 9, 7, 11, 13, 13, opção 5, depois opção 1. Você vai dizer pra gente o que o São José precisa fazer pra melhorar. Precisa trocar presidente, trocar jogador, dá um... você pode até dar uma de técnico, tá bom? Fique à vontade. A melhor resposta, de acordo com o nosso júri da Banho de Vale, vai ganhar todos esses prêmios. Portanto, pode ligar à vontade. 9, 7, 11, 13, 13, opção 5, depois opção 1. O que você acha que o São José precisa fazer pra melhorar aí e não sair da zona de rebaixamento e também passar pra Série A1, né? Passe uma boa mensagem, animada, com muito bom humor, que você leva esse prêmio aqui, ó. Ó, não vale xingar, gente. A gente pode colocar palavrão aqui no ar, tá? Então dá uma maneirada aí, tá bom? Tenha criatividade. Isso. Agora, Antônio Carmo, um projeto social idealizado pelo ex-jogador Zico, muito querido, deve atender mais de 2.500 crianças aqui na região. Neste mês, profissionais das cidades interessadas no projeto estiveram em Queluz. Beijo pra galera de Queluz e receberam cursos de capacitação para as escolinhas de futebol. Vamos ver. Nesse sol quente de Queluz, esse professor, acostumado com o ar fresco de São Bento do Sapucaí, sofre com as atividades, mas por uma boa causa. 2, 3, 4 horas de viagem pra poder chegar aqui. A gente vem de um lugar alto, então a gente tá acostumado muito com esse calor, mas a gente tá superando as dificuldades aí pra levar toda essa bagagem de conhecimento aí lá pra nossa cidade e colocar em prática lá o mais breve possível. É isso mesmo. Essa turma de 20 professores veio para participar de 4 dias de palestras e treinamentos para o projeto Zico 10. A ideia é levar mais que técnicas do esporte, é formar cidadãos. Mais de 2.500 crianças devem ser atendidas, tudo em parceria com as prefeituras. E a pequena cidade de apenas 11 mil habitantes foi a primeira do Vale a ser escolhida por um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Aqui é uma região de alto potencial, tanto na área esportiva como na área empresarial. Nós estamos aqui pra fazer um grande projeto social com mais de 150 crianças, são 300 crianças aqui em Queluz e com mais de 2 mil crianças no restante da região. O projeto oferece todo o material às prefeituras, mas o coordenador ensina que problemas como a grama alta e o pouco equipamento são obstáculos que podem ser superados com a criatividade. Além do embasamento a gente dá todo o material, fornece tudo, desde bola, colete, chuteira, garrafinha de água, a gente proporciona isso para o município que se interessa, para a prefeitura que se interessa, a gente fornece todo o material. Mas mesmo quando não tem, se o professor quiser, dá um jeitinho sim e o que não pode é deixar as crianças na mão. Com criatividade dá pra fazer um ótimo trabalho. Com a prática e a teoria em ordem, as crianças e adolescentes começam a ter as aulas do projeto Zico 10 depois da folia do carnaval. Mas para concorrer às vagas daqui de Queluz e das outras 10 cidades da região, a disciplina escolar é fundamental. Vamos trabalhar com crianças de 6 até 17 anos e para participar a criança tem que estar estudando e com notas boas nas escolas. A única mulher da turma é de Queluz mesmo e na hora da disputa pela bola não tem diferença. A expectativa deles é a mesma e quem sabe descobrir novos ídolos. É bom para mostrar também que não existe discriminação entre mulher trabalhando com futebol e um monte de homem, entendeu? Mesmo sendo uma única mulher dentro do campo aqui em Queluz, trabalhando com um monte de meninos. Então eu acredito que vai ser muito bom. Muito bom, já vai ganhar experiência mais treinando com um homem, né? Tudo que parte, né? Feito pelo Galinho, pelo Zico, é coisa boa, né? O Zico é fantástico, é um dos ícones do esporte brasileiro. Só o Flamengo é que não vê isso, que não aproveita bem o Zico lá na Gávea, né? Já foi, até já saiu de lá por briga com a diretoria. É um cara fantástico e Queluz está sendo privilegiada. Muito bacana isso, que vai se estender para outros lugares aí. E as prefeituras que recebam de braços abertos. Isso aí é o trabalho do projeto do Zico. Com certeza. Lembrando que, gente, a partir do dia 14, agora 14, 15 e 17, tem seletiva de futebol feminino e masculino para o programa Atleta Cidadão da Prefeitura de São José dos Campos. A gente vai falar mais disso aqui, mas os detalhes já estão no nosso Twitter e no nosso Facebook. Um beijo para você, até amanhã, meio de meia, não esquece do Ligue Bunch. Valeu, tchau, gente. Um abraço, hein? Um abraço, hein?